Dia das mães aqui tá bombando hein galera, ó, 210 né, começou o dia, foi indo, foi indo, chegou uma hora que começou, a galera começou a gastar 400 conto, ó, 150, 150, 165, galera, mano, tamo detonando, véi, tamo detonando, véi, ó, não sei se a gente bate a meta de 6 mil, mas 4 tá garantido, começamos bem, fizemos bem, fizemos bem, fizemos bem. Ainda tem algumas horinhas aqui, agora mesmo acabei de vender uma calça lipo pra uma cliente aqui, ó, olha, só calça lipo que ela experimentou, ó, ela experimentou essas outras aqui e não gostou, ela gostou da lipo com cinta, daí eu falei, não, beleza, fechou, tô dando uma limpadinha aqui, aí, aí fechou, ó, lipo, 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 tudo com cinta dentro, ó, ela gostou da cinta, daí ela falou, vai chegar flare, lipo, eu falei, chega, chega também, né, dá um jeito, aqui nós não perdemos não, galera, aqui nós só ganha, então, falei, não, chega, nós dá um jeito, semana que vem, mês que vem, já tá chegando, ela falou, não, beleza, fechou, eu venho aqui ver então, eu falei, fechou então, daí é isso, vamos que vamos ver se até as 8 horas a gente consegue fazer pelo menos mais uns 500, 700 reais, que daí já fica legal. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.